Bares em Alfenas são os preferidos dos torcedores durante os Jogos do Brasil por oferecer melhor acomodação e TV digital. E para comemorar a vitória, muita música. Dessa vez saímos para acompanhar a torcida de Alfenas no jogo do Brasil contra a Colômbia no segundo tempo, onde o time já estava ganhando de 1 a 0. Nos bares e restaurantes, na entrada da cidade, muitos torcedores já estavam com as cores brasileiras, o verde e amarelo, demonstrando muita confiança para mais uma vitória e a classificação para a final. A expectativa é mil do Brasil e ir para a reta final e ser campeão, se Deus quiser. O que vocês acham? 2 a 0. Você? 2 a 0 ou 2 a 1? 2 a 0. Você acredita que o Brasil vai fazer a final? Não. Alemanha. Alemanha e quem? Alemanha e Argentina. Como você analisa esse jogo de hoje? O Brasil está jogando muito bem. Vamos ver até o final o que vai acontecer. Acredito que o Brasil vai fazer uma final da Copa do Mundo este ano? Vamos esperar a Alemanha agora. Tá bom o jogo. Tá bom. O Brasil vai ganhar. Tá bom, mas tem que fazer mais gol, né? A agitação maior estava mesmo no centro de Alfenas, na arena montada na Praça Getúlio Vargas, onde reuniu crianças, adolescentes, jovens e também adultos, que vibravam muito com cada lance da partida, principalmente com os gols marcados pelo Brasil. E não demorou muito para o fim do jogo. Aí foi só comemorar cada um do seu jeito. E aí, valeu, Vitória? Valeu. Muito boa, Vitória. Esperamos a próxima agora para levar o Exa. Graças a Deus. Até que enfim, né? De novo, é nóis que tá. O Brasil foi o melhor e também nem vai passar esse ano na semifinal e na final também. Nem tá garantindo com esse Brasil. E aí, valeu, Vitória? Valeu, Oxe, valeu. Com certeza. E agora, pra frente? O Oxe, mas vamos ganhar de novo. O Brasil é campeão? Com certeza. Vai, Brasil! Na Avenida José Paulinho da Costa e outras Copas, era o local preferido para comemorar os resultados dos jogos. Este ano, não houve aglomeração de pessoas no local. Os veículos, sim, que passavam fazendo muito barulho. E os bares também ficaram lotados de torcedores. Neste, por exemplo, a direção contratou o grupo Samba Amigos, que apresentou um grande sucesso que faz lembrar de outra Copa. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida aberta, deixa a vida me levar. Vida aberta, eu tô feliz e agradeço. Tudo tudo é meu.